Olá, meu nome é Paula Hayashi, eu sou médica e hoje eu convido você a fazer uma reflexão. O mês de novembro está acabando, logo chegou o último mês do ano. E você, se lembra da sua celebração de ano novo? A última? Quais eram os seus planos? Você realizou esses planos? Como é que foi a sua passagem de ano? Como é que foi esse seu ano? Então, mais um final de ano se aproxima. Como é que será a sua celebração de ano agora? Você já está fazendo os planos para o próximo ano? Então, eu tenho um convite para você. Neste ano novo, em Curitiba, haverá uma oportunidade única de você celebrar a passagem do ano e fazer uma programação do seu ano novo, de forma que ele seja bem-sucedido. Duas líderes espirituais da Ásia estarão conosco, nos ajudando a programar o ano de 2018 da melhor forma possível. Será um retiro de alguns dias, onde nós poderemos descansar o nosso corpo físico, onde nós poderemos saber sobre a alimentação saudável. Também, elas nos ajudarão a limpar a nossa energia, sabe? Deixar a energia velha para trás do que já foi, do que não foi bom. E abrir espaço para a nova energia de 2018. Abrir espaço para novas oportunidades de ser feliz no ano que vem. Para os seus sonhos se realizarem. Para os seus planos mais ousados se concretizarem. Existem formas corretas da gente passar o ano, sabe? E eles dizem no Oriente que a forma como você recebe o ano novo na sua vida, nessa mesma energia você passa o ano todo, inteiro, próximo. Então, esse é um momento muito importante e muito especial na vida de todos. Eu faço esse convite a você. Se você sentiu no seu coração que isso é para você, então entre em contato conosco. Aqui embaixo tem um link onde você pode acessar todas as informações e buscar aquela pessoa que pode te inscrever nesse retiro tão especial que vai acontecer. Eu desejo para você um ano novo de 2018 repleto de felicidades, de prosperidade, de saúde e de amor.